É hora de dizer tchau, querida, para Amanda Klein, da Jovem Pan. Agora, a gente não sabe se amanhã ela foi promovida para a Rede Globo, né? Vamos checar aqui o Constantino debochando e abrindo o jogo sobre a demissão dela. Agora, vamos falar pelo menos das boas notícias no Brasil. Da queda da Amanda Klein. Amanda Klein está fora da Jovem Pan. E agora o Jovem Pan encerra a contrata com a Amanda Klein e traz de volta o Eliseu Caetano. Por falar em queda, né? Tivemos a queda do Lula também. E a imprensa já está sendo brifada, né? Por que Lula tomava banho sentado, né? Eis a questão que intriga. Um quase octogenário que se gaba de ter tesão de alguém de 20 anos. A Mônica Bergamo já deu a resposta. Lula cortava a unha do pé quando caiu no banheiro. Então não era cachaça, não era janja, não era nada dessa natureza. Era ele cortando a unha do pé. A assessora de imprensa já foi brifada. E agora já temos a, digamos assim, versão oficial, já que falta transparência no que diz respeito à saúde do presidente da República, que deveria ser algo de Estado no Brasil. O sírio-libanês parece que emitiu um comunicado. Lamentamos informar que o paciente Luiz Inácio Lula sobreviveu à cirurgia e já está mentindo e roubando sem o auxílio de aparelho. Não posso crer que isso seja verdade. Isso deve ser fake news. Vamos colocar uma agência de checagem aí? Não, não. Bom, o fato é que ele sobreviveu e continua na cena do crime. Essa é a verdade. Mas claro que o sírio-libanês não iria emitir uma nota dessas. O sírio-libanês vive tratando e tem o juramento de hipócritos. Não vamos condenar os médicos envolvidos. Mas continua salvando a vida de muito picareta. Não é apenas a do Lula. Aliás, socialistas e safados amam uma saúde privada de povo que eles não gostam mesmo é do SUS. E por falar no SUS, pior escândalo da história do Ministério da Saúde de experito médico sobre a infecção por HIV em transplantes. Francisco Cardoso disse que o governo federal não pode culpar o estado do Rio de Janeiro pela transmissão do vírus. Então, é isso. Além do que, é genocídio que chama. Casos de dengue no Brasil explodiram. É o presidengue. Mas os artistas não viram. Ninguém canta musiquinha sobre isso. Nenhum jornalista chama o Lula de genocida. Imagina, imagina, imagina essa turma no comando durante a polícia. Imaginou? Se você imaginou, você deu graças a Deus de que à época era Bolsonaro e Paulo Guedes. É ou não é? Porque, meus amigos, seria a destruição total. Eu não tenho a menor dúvida. Está aí, sem pandemia, recorde de endividamento. Até dengue está matando como se fosse pandemia e por aí. Bom, falamos nos Estados Unidos, tudo, tudo sem exceção, piorou. E muito no Brasil nesse um ano e meio. Tudo. Claro que piorou também em relação à questão geopolítica. Essa queda do Lula foi suspeita porque muita gente acha que foi uma forma que ele encontrou, né? De evitar o BRICS. Eu não vi os pontos. De não ir para o encontro do BRICS. Ter que fazer isso que a Dilma fez. Cumprimentar o ditador Putin, que o Globo chama de presidente russo. Seria uma imagem muito tóxica para o Ocidente, porque, vamos lembrar, e eu vivo falando isso aqui, a aliança que colocou o ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin, envolve Alckmin. E, portanto, envolve os globalistas tucanos. O Partido Democrata Americano, o Trudeau, o Justin Bieber, o Justin Trudeau, o Lacron e por aí vai. Então, a aliança do Foro de São Paulo Comunista com os globalistas foi o que permitiu a volta do Lula à cena do crime. Só que o Lula precisa ser de vela para dois diabos. O Soros e para a China. E eles não se bicam muito, porque eles disputam o comando do mundo. Basicamente. Então, o Lula começou a tentar acenar os seus coleguinhas globalistas quando criticou a eleição na Venezuela. O Maduro ficou até puto, com razão, né? A mandra de agentes da CIA. Pô, deixa de ser canalha, vai tirar onda com os amiguinhos para cima de mim, pô. E começou a usar uma narrativa que o Lula usa, junto com o Alexandre de Moraes, para falar da eleição brasileira. Soberania nacional, o Supremo Tribunal validou, você é golpista. E ficou chato para o Lula. Mas o PT do Lula já foi lá e reconheceu a vitória do Maduro no Foro de São Paulo, o que era óbvio que ia acontecer. O Lula apoia o Maduro desde sempre. Acabou o vídeo e tudo. E o Maduro não virou ditador agora. Essa não foi a primeira fraude eleitoral. Então, o Lula está, digamos assim, andando em corda bamba para agradar gregos e troianos. E essa imagem dele no lugar da Dilma com o Putin seria muito ruim. Afinal de contas, o Zelens, que é o queridinho do Ocidente globalista, o Biden não para de assinar cheque para a Ucrânia. Então, até a Miriam Leitão reconhece. O BRICS é cada vez mais um bloco anti-Ocidente. E isso se tornou um desafio para o Brasil. No começo, era um bloco econômico. Hoje, a China usa o BRICS e o Brasil para os seus interesses unilaterais e para desafiar o Ocidente. A China valoriza o BRICS, segundo a reportagem na Gazeta, por três razões. Como uma cobertura geopolítica para disfarçar suas ações unilaterais. Como um instrumento para contra-arrestar o poder dos Estados Unidos. Dentro de uma moldura de ação coletiva. E como um mecanismo para monitorar as ações estratégicas de seus adversários regionais. Que ele mantém em rede a curta. E o Lula, como bom vassalo, aceita esse papel. E colocou até mesmo os coleguinhas do Irã, que são os que estão financiando o Hezbollah e o Hamas, nessa brincadeira. Irã diz que o BRICS, clube de ditaduras, é saída para o totalitarismo dos Estados Unidos. E você quase dá uma gargalhada quando vê os ayatollahs chiítas do Irã, que desde 1979 tomaram o poder na marra e tem um regime totalitário, teocrático, chamando os Estados Unidos de totalitarismo. Ele teria ao lado dele, o Kamelein, o Noam Chomsky, e um monte de imbecil aí, professor de história marxista, maconheiro que mora com a mãe aos 42 anos de idade. Um monte de eleitor do Lula e do PSOL. Concordariam com isso. O Irã, chamando os Estados Unidos de regime totalitário. Não é só estupidez. É muita má fé. É ou não é? Com certeza. Como absolutamente tudo, tudo, tudo piorou com a volta da quadrilha a cena do crime, como qualquer pessoa normal saberia que aconteceria, menos o Armílio Fraga, João Moedo, Helena Landau e tucanos liberais de mercado que fizeram o L, tudo piorou até o avião da FAB agora cai. Até caça a F5. Felizmente o piloto conseguiu ejetar. Mas até o avião da FAB está caindo. Imagina a ajuda que o Brasil vai oferecer aos BRICS, à China e à Rússia, se estourar a Terceira Guerra Mundial contra o Ocidente. Porque não tenham dúvida que o Brasil ficaria do lado do eixo do mal. Já está. Ou alguém tem dúvida disso? Não. Então vamos mandar caça a F5 da FAB que cai sozinho. Acho que os Estados Unidos vão... É cinquentenário, tá? Esse avião tem só 50 anos. 50 anos. A FAB que cai sozinho, velho. O próprio ar abate os aviões do Brasil, velho. A própria gravidade abate a porra dos nossos aviões, mano. Pelo amor de Deus. Agora, vamos falar pelo menos das duas notícias no Brasil. da queda da Amanda Klein. Amanda Klein está fora da Jovem Pan. Eu não sei quem ainda acompanha a Jovem Pan. Tem o Roberto Mota, que vale a pena. Tem o Alan Ghani. Mas eu acho que a audiência caiu muito depois que eles tentaram fazer acordo com o Tigre, estando com a cabeça dentro da boca do Tigre, que é o tema da minha live hoje, buscando a história clássica. Cártago achou que podia ter paz com o Império Romano. Para quem não sabe, depois das três guerras púnicas, Cártago foi dizimado. Então, não funciona acordo dessa natureza. A Jovem Pan tentou, mandou embora o Paulo Figueiredo, eu, a Zoe Martins, e ficou com a Amanda Klein. O resultado vocês viram na audiência. E agora a Jovem Pan encerra contrato com a Amanda Klein e entrar de volta o Eliseu Caetano. Esse é sangue bom. Esse é do bem. Esse é meu amigo. E um bom repórter. Então, vai cobrir as eleições diretamente de Washington para a Jovem Pan. Gente, fortalece lá no like na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.